E em Rio Preto, o feriado foi de celebração à Revolução Constitucionalista de 1932. Uma cerimônia em memória aos combatentes contou com homenagens e desfile. Policiais militares do exército e parentes de ex-combatentes participaram da cerimônia. Mais de 50 pessoas foram homenageadas com medalhas, como o seu Antônio, que faz parte do MMDC e também parente de um ex-combatente. Meu sogro é ex-combatente. Ele com 18 anos, ele se apresentou como voluntário e lutou até o fim. E teve sorte que voltou vivo, né? Depois foi a vez do tão esperado desfile, com carros oficiais da PM, Corpo de Bombeiros e Baer. Que também contou com os cães e a cavalaria. Quem foi prestigiar a cerimônia gostou. Foi muito bonito, né? A gente deveria vir mais vezes, não só nós, a população rio pretense também. Rio Preto teve uma importante participação na Revolução de 1932, enviando mais de mil combatentes, que lutavam simplesmente pelo direito de poder escolher seus governantes. Direito conquistado com muita luta e que merece, depois de 87 anos, ser lembrado. O povo que não cultua a sua história tende a repeti-la, o que é um erro. Então nós precisamos sim cultuar a Revolução de São Paulo. A Revolução de São Paulo foi um momento muito importante de um povo que queria uma lei, que queria uma Constituição. Então...